Bom dia, bom dia, bom dia, hoje sábado, dia 15 de abril de 2023, tá vendo aí uns cortes na beira Raposo Tavares, rodovia Raposo Tavares, do Trevo de Ipiúna, vindo de São Paulo para o interior Depois pra cá ela é simples, duplicada do rodoanel até ali no Trevo para ir para Ipiúna Mas pra cá é simples, tá começando as obras já pra duplicar o resto É a rodovia que tem muita curva, muito morro, perigosa, muito acidente Aí ó, já tá aí as terraplanagens aí, as margens da rodovia, a obra de qualidade Assim, eles tão mexendo, né, normal aí, não tá atrapalhando nada na rodovia E vai sair a duplicação aí Do Trevo de Ipiúna, sentido interior, né, sentido Sorocaba aqui A duplicação, muita curva, ó, muito pesada, a pista, muita curva A gente ouve falar muito, há muito acidente, né, nesse trecho da Raposo Tavares, que é simples, né Tem duas faixas subindo em alguns lugares, né, mas a pista é simples, né Aí tá aí as obras de duplicação, você pode ver aqui A todas, a beira das margens toda aqui da pista vai haver obra, ó Aqui eles já tão limpando, vão ter que cortar esses alcaliptos Tem lugar que vão cortar pra um lado, tem lugar que vão cortar pro outro Com certeza, de acordo que é onde ficou mais barato pra desapropriar E com certeza também é onde ficaria melhor a obra, né Imagino eu Não sei se é uma, se é uma empleideira só que vai fazer a obra São vários, alguns trechos, cada trecho é uma empresa, não sei, ó Aqui vão cortar reto aqui, ó Então é isso aí Informativo, né, seja bem-vindos a mil, mil de viajada Rodovia Raposo Tavares, São Paulo Onde eu comecei a filmar ali era a subida depois do trevo de Ibiúna Pra entrar pra ir pra Ibiúna Mas tá indo aqui, sentido São Roque Esse trecho que tem em casa dos dois lados Mas eu acredito que dentro dessa margem aqui Dá pra fazer a duplicação, sem gastar desapropriar Acredito eu Ó, tem obra na beira da pista toda Raposo Tavares, é, acho que é, se não estou enganado, SB SB70 Não, SB270 Eu acho que é isso, SB270 Ou 280 E agora, não vou lembrar De onde eu falar sem eu saber KM52, ó Sentido oeste Esse pedacinho aqui a gente não tá vendo obra Mas já logo na frente aqui vai ter Vai ser uma obra aí De peso, né, de impacto A rodovia aqui, o fluxo é muito forte, né Muito veículo de carga também Muita empresa E a pista é muito perigosa E a pista é muito perigosa Agarra muito o trânsito Gente, os caminhões pesados, né Só trânsito de carro pequeno Já dá um trânsito de acumulo Dependendo do dia Tem mais os caminhões, né Então é isso aí, ó Rodovia Raposo Tavares KM53 Sentido oeste Aqui já vai pro lado, ó Do lado direito ali tem corte E do lado esquerdo aqui também Aí, ó Bem perigosinha a pista Pista simples Aí vão duplicar, né Mureta Certinho Já aí muda o trânsito, né A pista duplicada e demais Pode rodar veículos Acima dos 19,80 Eu acho, né 19 e pouco Uns 30 metros 26 metros Pode rodar tranquilo Cegonha carregada À noite Ajuda também na logística de carga E é isso aí, ó Rodovia Raposo Tavares A pista é complexa É bem pesada Bastante morro Bastante curva Bastante trânsito de veículos E tem muito acidente Então Vai ser uma obra aí De sucesso Parabéns aí pro governo Do estado de São Paulo Sempre procurando fazer o melhor Para a população Paulistana E eles começou Firme aí Tem bastante casa, né Bastante coisa Às margens da pista Mas já pegaram pesado Vai ter mais Aqui pra frente Vai ter mais obras Acho que esses pedaços Próximo à cidade Sim Estão esperando, né Ó Aqui onde tem uma ponte O viaduto Já estão construindo O outro lado ali, né Outro viaduto Pra duplicar Já, já Nós tem pista duplicada Aqui Depois do trevo De Biuna Sentido Interior Sentido Sorocaba Rodovia Raposo Do Tavares É a pista que é cheia De quebra-mola É bastante curva Quebra-mola É a entrada Pra bairro Nessas coisas Vai acabar isso aí Vai ficar uma viagem Bem mais rápida Mais segura De qualidade Então é isso aí Vamos que vamos Seja sempre bem-vindos À minhas humildes viajadas Aí, ó O caminhão grande Pesado, ó Aí dá aquele trânsito Esse trecho São trechos aí Muito famosos aqui, né Turístico também São Roque E Biuna Que é a região Muito trânsito De veículo Muita gente que mora pra cá E trabalha em São Paulo E tem gente em São Paulo Que vai ir em trabalho Lá de cá Tem muita empresa, né Então, é Acredito que vai ser Ótimo Hoje pra todo mundo Hoje sábado, né Final de semana Abril Mês de abril Ainda tá chovendo Muito tempo também Meio louco ainda Choveu a noite toda E vem mais chuva lá Ó, o pessoal As companhias elétricas Já trocando a rede De pós de enfiação Tá largando tudo Do jeito Pra terraplanagem Meter ficha E ficar tudo no jeito Pras obras Eu peguei agora Um trecho aqui Que não tem Obras, né Mas A maioria aqui Tá tudo com obra Só foi eu falar Voltou, ó E já cortaram Já abriu, ó Para mais duas faixas Vai ficar A pistona top Ao longo da via Quase toda Tem obra Merecida A obra merecida De parabéns É isso mesmo Aqui também Já estão trocando Os postes Aqui tem um postinho Gostou Acho que era Rede Ali Ali Não O nosso posto É Alaska Banho aí Cinco reais Quentinho Top Bem de frente Pra churrascaria Aqui Chama Sul Bem pertinho De São Roque Acho que já é São Roque Já é São Roque É a placa aqui São Roque Centro Sai de 500 metros Posto Alaska Banho Cinco reais O posto Não é Vinte e quatro horas Mas é um lugarzinho Massa Dá pra dar um banho Aqui tem outro viaduto Também já tá em obra Ali pra A outra pista Pro outro viaduto Da duplicação Eles não tão brincando Não Já já Mais um trecho Da Raposa Tavares Eu só não tenho certeza Se é até lá O final dela Nesse sentido Olha lá Já tá duplicando Tá vendo lá Do lado ali As obras Gente O pessoal lá Trabalhando Ferragem E demais O que eu tô fazendo Eu não sei se o resto Da Raposo Toda aí Sentindo o interior Você vai duplicar Ou se é até Sorocaba Eu não sei como é que é Mas A obra tá aí Então é isso aí pessoal Obrigado pelo carinho Pela consideração Pelo respeito Sempre Deixe sua curtida Bem embaixo Do lado esquerdo Se inscreva Bem embaixo Do lado direito E Deus abençoe a cada um Um forte abraço E tudo bom Deixe sua curtida E tudo bom Deixe sua curtida E tudo bom TT E tudo bom